Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje o vídeo vai ser no chão Rapaziada, você já ouviu falar em rolamento de cerâmica? A gente vai mostrar para vocês se funciona ou não funciona, bora para o vídeo aí Estamos aqui com o Nego Bala Nego Bala vai mostrar para nós agora se vai funcionar ou não vai funcionar o rolamento de cerâmica Está aqui o Nego Bala e o Cauês, vamos fazer um racha de rolamento Pega de rolamento E no chão, estamos aqui no chão Rapaziada, temos o rolamento aqui, temos o rolamento original Honda Temos o rolamento famoso Nash Temos o rolamento dessa marca aqui, Inna Certo? E temos o rolamento de cerâmica, dois modelos de rolamento de cerâmica Esse, esse da lá e esse da lá Esse daqui, mano Pega a balança para nós pesar esses rolamentos, Cauê Primeiro passo, vamos pesar o rolamento Pega esse rolamento que você está na mão aí, Nego Bala Rolamento de cerâmica, acho que é um 6.202 20 gramas Agora a gente vai pegar um 6.202 de ferro mesmo Ferro, aço, o que é isso aqui? Aço Nossa, o dobro, mano Beleza Agora a gente vai pegar um cerâmica puro, um cerâmica puro Cerâmica puro, inteiro de cerâmica 34, então Esse já é bem mais leve Esse daí é de cerâmica com Puta, mas tem que ver o nome, não sei lá como que é o nome, cara Cerâmica com Ah, é tipo um ferro, mas aqui, mano Mas não um ferro, mas ele é levinho demais, mano Nossa, 20 gramas, mano, o bagulho, mano Ele é leve, hein Por que será que ele é mais pesado? Sei lá Então o desafio vai ser esses três rolamentos que são da mesma medida aqui, ó Esses três rolamentos, é Que são da mesma medida Vamos fazer os testes deles com ele seco Tá, rapaziada, tá os três rolamentos secos Esse aqui tá bem lubrificado Tinha que limpar ele Já bem lubrificado? Tem que limpar ele lá Deixa eu limpar ele Então limpa ele aí, deixa ele sem óleo nenhum pra nós Secou o rolamento? Tá seco Rapaziada, amigo, bala Secou, ó Será que esse aqui já tá seco, né? Esses daí são todos secos Os cerâmica vem todos secos já Olha aqui, rapaziada, o bagulho, ó Mano, não para de Olha esse aqui também, ó Ó Ah, vai perder Qual vai perder? Será, né? Então, quer dizer, cerâmica então é ilusão? Nossa, é louco Será que é ilusão? Não, tem que ver na hora que adicionar o óleo, né? Porque ele vai graxa o rolamento, né, mano? Então, o de cerâmica vai graxa também? Não sei, tem que perguntar pro cara que fez Ah, o cara que fez foi um chinês? Não, mas não, esse daí vai na rosa, mano O cara que fez foi um chinês Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Vai, Beto Olha isso aqui, mano Você é louco, filho Olha aí Não para não? Não, não para nunca Seca isso aqui, seca isso aqui Seca isso aí Olha aqui Seca isso aí, caralho Eu acho que o preço é pegar O rolamento da roda lá Antes do ralo Secar eles tudinho Limpar E montar, filho A roda vai rodar miliano Mas e se quebrar? Cozinhar ele com dois Cozinhar ele com o adicionador Aí ele vai dar seco Não vai criar triste Como não tem peso no rolamento O rolamento Ele tá, na verdade Rodando menos Ele não pode dar pé Tem que pôr na na Fazer o teste aqui na mão E pôr na roda Na roda também Não, mas no caso Ele vai rodar mais assim Só que vai aumentar o desgaste Certo Entendeu? Vai zoar rápido O rolamento Mas um pega Cê é louco Não zula nem a pau Cê é louco Eu acho que não Não, mas peraí O teste que a gente tem que fazer É a roda rodando É, exatamente Não o rolamento Então pode ser que você tá rodando na mão Mas pode ser que na roda O rolamento você não vai que roda mais Não Vai ser os dois lubrificados Não vai ser deslubrificado Vai dar lubrificado Aqui vai estar comparando os dois em qual? Os dois tá sem lubrificação É Depois a gente vai ver os dois com lubrificação É E depois a gente vai ver os dois na roda Isso Então vai, rapaziada Aqui, ó Então pega os dois aqui, ó Pega os três, vai Esses aqui Rodar, ó É igual que vai parar mais rápido Então vai Só vai Cadê um roda um? Vamos ver Um de cerâmica Tá na mão do Cauê Mas aí se o neguinho bater mais forte E o neguinho vai rodar mais forte Não, mas você tem que bater mais ou menos igual, né? Ah, que jeito A mão de um parece o crocodilo A do outro parece o... A pata de camelo Vocês troquem, então Depois bate o camelo Tem que bater mais uma força Ou então faz o seguinte Vocês batem a força máxima do corpo de vocês Então vai, tipo assim Vai fazendo assim É, é, é só É, vai, vai Pode ir rodando, vai Quebrou o rolamento Puta que... É o teste que eu queria fazer Não quebra O teste que eu queria fazer Se quebrasse, você não quebrasse Vai, vai, vai Parou Os dois rolamentos secos, hein, ó O meu já parou, já Parou não? Parou já? Parou já, você já parou Vixe, tem aqui o rolamento de... Quer dizer, o cerâmica perdeu Pelo menos seco, rapaziada Esse puro, né? É, eu acho que ele é leve Ele não tem inércia nenhuma Aquele ali é pesado E agora a gente vai lubrificar ele com o que? Coloca na câmera de fora Com um condicionador de metais Ó Temos um condicionador de metais aqui Tá, a gente não vai divulgar a marca Esse ali, ó Tem um outro ali Ó, tem esse aqui ainda, ó Ah, tem esse? Esse aqui é meio Esse é meio cerâmica e meio aço Meio a meio É, tipo Esse é meio a meio Meio a meio, vai Vai, é meio a meio Vareta e participa de 150 Ah, entendi, é traveca É um pastel de carne sem carne Entendi, vai Parou Os caras vão falar que eu tô roubando, mano Certeza Certo, você também que tá saindo na frente Saiu na frente Ah lá, parou Não, não Dá pra ver que roda mais, mano É, aquele ali O rolamento original É o rolamento Nash Tá rodando mais que o de cerâmica, mano Aí, rapaziada Rodou mais E agora vamos fazer eles lubrificados Agora, lubrificado Vai lubrificar com condicionador de metais Vai, lubrifica aí Não, só passa Só pra não ver mesmo Do jeito Do dois jeitinho aqui mesmo Depois a gente vai testar isso Na roda lá Aí, ó Marubrificar os dois rolamentos Porque a gente tem que testar pra saber se compensa usar ou não, né A gente vai mostrar pra galera Compensa pro rolamento de cerâmica, sim ou não Por que que todo mundo não, né Alguns colocam rolamento de cerâmica Diz que melhora Diz que o atrito é menor Vamos ver Vamos ver Que bicho que vai dar Agora que parou mesmo, neguinho Agora lascou mesmo, Aracai Acabou Tramou, não é mesmo Agora Vai, vai Agora 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 lascou mesmo Lascou tudo, rapaziada Aí, ó Neguinho, lubrificou os dois rolamentos Vamos ver rodando os dois Que bicho que vai dar Rapaziada, resumindo Os três rolamentos Não roda Roda os três Nem vai ter competição agora Dica qual roda mais Vamos pesar aqui Quanto que ele fica com o óleo aqui Com o óleo? Os óleo Então vai Vamos ver ele com o óleo Quanto que vale Esse aqui dava Esse era o mais leve, né Esse era o mais leve 20 gramas 20 gramas Ficou mais leve Não tem como Não, se dar uma coisa errada Não tá certo É o balanço Não muda nada Não muda nada Não muda nada Não muda nada É, não mudou nada Não E aí? Vai roda só pra galera ver Ó, ele lubrificado Ó Foda Vamos começar por esse aqui Que esse aqui rodou menos Vai, vai roda Tá tão rápido, ó, galera Que não dá pra ver ele rodando Entendeu? Nem roda, pai Deu uma volta e parou Vai outro Vai outro Vai outro Caraca, tá rochando lá Mota ele lá Ó Aí, ó O cara foi dar uma voltada De um rolamento longe Pro, não pode cair no chão Não quebra Não quebrou Ai, cara É bom mesmo, hein Ó Não roda, rapaziada Ó, vai o de ferro agora Vai o de ferro Vai o de ferro Vai, roda o de ferro aí O de ferro O de ferro Roda mais que ele ainda No lubrificado Vai Aí Parou, não é? Resumindo Parece que é tudo uma bosta Agora eu quero ver o teste Na roda, mano Na roda Na roda É, porque às vezes É porque o óleo O condicionador de remédia Pode ser que seja muito grosso Ele segurando Será? O certo seria aquecer ele Tipo assim Aí vai afinar E vai sair daqui Só que daí vai ficar só Vai ficar só uma película Peraí, ó Falaram que o rolamento de cerano Que cair no chão Quebra Que não pode bater Que quebra Um teste Já fez Que no chão não quebrou Agora o outro teste Como que ele vai pôr na moto Porque o rolamento Geralmente a gente tem que pôr batendo, né? Não Só aquecer É só aquecer Então, isso eu queria saber Como que é que vai pôr? Só aquecer e encaixar ele Só aquecer Só isso? Vai aquecer o cubo Pra poder dilatar E vai encaixar ele Fio Não é Não é Não é nada Vai Bate é pedreiro Pedreiro que bate Pra poder quebrar as coisas É mesmo, né? Então E aí Vamos meter embaixo então, pô? Na moto? Ah, vamos pôr na nossa moto Pra correr no bololô, né, mano? Vamos fazer um teste Na roda traseira Fazer um teste Na roda traseira? Uhum Rapaziada, então comenta aí O que que vocês acham? A gente vai pôr esses três rolamentos aqui, ó Cerâmica Esse aqui já roda Hã? Na moto já tem já Já tem já, né? Então ela vai só rodar a roda lá Com esse aqui Com o de cerâmica É Rapaz Vamos ver então Eu acho que a gente tem que rodar a roda Com o que tá lá É Que é o de ferro normal Que é esse daqui de ferro De aço E depois a gente vai pôr de cerâmica Rodar a roda Eu já vou Já vou por esse aqui, já Um desses Não, vamos pôr o branco aqui Esse de cerâmica completo mesmo Inteiro Puro, puro 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 cerâmica Ele é um pouco mais pesado mesmo Puro cerâmica Não, ele é mais leve que esse aqui O pequeno, né? É não Aqui, ó Pega um aqui da mesma medida, ó Mais ou menos, ó Nossa, aqui é maior ainda, né? Mas não é a mesma medida aqui Tem que arrancar o uso da roda, ó Ah, não Mas aí nós já pesou já Eu queria pesar um grandão desse, ó Ah, tá O mais leve aqui é esse Depois esse Depois o de ferro É Então beleza, rapaziada Então, próximo vídeo A gente vai fazer o teste na moto Mas já vai acabar, já? Já vai acabar, já Quanto tempo tá indo? Doze minutos de vídeo Já? Já, senão a galera vai... Deixa o próximo vídeo pra galera ver Eu queria fazer nesse vídeo, ó Nesse vídeo? É até um vídeo umas meia hora, mano Tá pera Próximo vídeo nós vamos desmontar Mostrar colocando como que coloca Vai esquentar aí Vai esquentar não? Não, sabe? Marico? 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 Então é isso que a gente tá no Samarico lá E vou mostrar pra vocês Se funciona ou não funciona Esses rolamentos de cerâmica aqui Beleza? Até o próximo vídeo E tchau, obrigado! Marico! Osso ahia, i can't see the ground Some aia, i coming down Some aia, i coming down Some aia, i out of coming down Amém.